Música Queria dizer para vocês o seguinte, a realização da Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn, o tema é Cultura 4.0, Canções das Palavras, Inovar, Conectar e Colaborar. Quero só dizer que aqui está o encontro Canções das Palavras, é para valorizar a palavra, tá bom? São poetas do Brasil. Olha, o que eu acho que é importante, que são as pessoas e poetas mais importantes do Brasil, porque cada um deles também são independentes, tem editora aqui, professora. Então é uma honra a gente apresentar num espaço público que não houve nenhuma ocorrência policial até esse momento, e só se dá pela grandeza do público aí numa agenda positiva. Nós estamos homenageando... É, exatamente isso. Estamos homenageando, por favor, Maílson Furtado, de Varjota. Queria, através dos livros do Maílson, a cidade e esquinas que estão aqui, e de outros poetas também importantes estão aqui. Então eu queria fazer um agradecimento ao Maílson, lá do Varjota, do Ceará, que veio aqui numa agenda positiva, prêmio Jabuti de 2018, e prêmio também ao Brasil, de cada um desses poetas que estão aqui. Agradecer a Simone Guil pelo roteiro, e sempre a Marli, que não está aqui, mas está o vice-presidente, o Marcelo Kassab, o amigo. E o Paulo Henrique veio hoje, primeira vez, seja bem-vindo. Academia Contemporânea de Letras, muito obrigado. Então, Maílson, é um prazer te receber. Estamos aí a Francisca, não é isso? A Fransquinha. A Fransquinha. A Nogueira. A Fransquinha Nogueira, eu quero mandar um abraço para ela, que ela era de Varjota, está lá em pé. Fransquinha Nogueira. Muito obrigado, a maior ativadora cultural de Varjota. Manda um abraço para o prefeito, dizer que nós temos aqui, você e o Maílson, como pedra muito rara no Brasil. Muito obrigado pela sua presença, viu? Um abraço aí. Maílson Furtado. Canções das Palavras. A rua que moro, arranho o canal, e deságua no rio, que deságua no mar, que deságua em mim. O Acaraú, é uma rua que ri, é rio, que inventou tanta coisa, inclusive um pedaço do sertão, entre a Ibiapaba e as terras do Curu. O rio das Gaças, vem desde o arraial da telha, onde colhi meu sangue caboclo, até o Atlântico, que beija Portugal, e belisco o mar do norte, das terras baixas da Holanda, dois pedaços de terra, onde meu sangue europeu passou. O Acaraú, banho o mar, o destila, e o engole. O mar ali nasce, e se acaba no olho d'água, na Serra das Matas. Ali passa, em meio ao Isaú, ao Cipó, em meio ao Araras, que é uma serpente vagueia, nas bandas do Vailamideus, e ao grande medo da verdade, da profecia do Frei Vidal da Penha. Se casa ao Groaíras, ao Jaibaras, e ao motivo de ser, das terras de Dom José, onde a céu é o lugar mais seguro, e se vai até onde a vila de Acaracu, se firmou, por onde parte do sertão nasceu, outra por Camusim, outra pelo próprio sertão. E se vai o rio, que cortou tanta terra, sangue de extintos, heriús, tapuias, tremembés, me lotou pouco a pouco, com meu sangue branco, com meu sangue indígena, urucum, com meu sangue negro, com meu sangue, pau, Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Amém.